Bem-vindos ao Signo de Aquário. A previsão do horóscopo para segunda-feira, dia 1º de maio de 2023. Assista até o final e não se esqueça de deixar um like. Aquário. Nascidos de 21 de janeiro a 18 de fevereiro, elemento regente Saturno e Urano. Hoje, podem surgir obstáculos que parecem difíceis de resolver, mas você sairá muito bem de todos eles. Você tem mais força e capacidade do que imagina, esteja preparado para grandes responsabilidades. Você está pronto para alcançar seus objetivos no trabalho. Use sua inteligência para fazer o que é certo dentro da empresa e seja você mesmo em todas as situações. Hoje no amor, não tome atitude sem pensar dentro do seu relacionamento. Seja calmo e cauteloso. Números da sorte, 02, 30, 64, 71, 91 e 94. Versículo do dia, Lucas capítulo 12, versículo 23. A cor sugerida para você hoje é roxo. Se inscreva em nosso canal, Harmonia Astral, e deixe um comentário do que achou. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima.